Sejam bem-vindos a mais um episódio de Hashtag Dezembro, eu espero que todos vocês gostem. Deixa o like, se inscreva aqui embaixo e bora começar! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. 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 Meu Deus, acabei morrendo, mas tudo bem. Vamos lá, Turma. É. Vamos lá. Boa, boa, boa Pegamos duas Vamos lá Vamos lá Sai, sai, sai Vou vazar daqui Boa Conseguimos Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, galera Todo mundo junto aqui é tão legal Sai, sai, sai Vaza, vaza Vamos lá Isso Estamos com sete Sete a um Vamos lá Vamos jogando Todo mundo junto Vai, 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 vai Opa, quase Beleza Vamos vencer, vamos vencer, pessoal Agora é só se manter firme e longe do pessoal Vamos lá Vamos lá Todo mundo junto aqui é tão legal Sai Ai meu Deus Vamos lá, vamos lá Todo mundo junto é tão legal Vamos vencer, vamos vencer, vamos vencer Partida encerrada Boa, vamos lá Todo mundo junto aqui é tão legal Beleza, nesse programa muito bom Vamos para a próxima rodada Nunca Beleza, vamos vencer aqui Vamos lá Vamos lá Todo mundo Vamos escolher quem é a Penny Beleza, vamos lá Beleza, vamos lá Vamos trocar de evento Vamos abrir aqui Aqui Boa Vamos para o combate Beleza, vamos lá Todo mundo junto é tão legal Abrindo aqui Abrindo aqui Nesse programa muito inédito Alô Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ihhh Vai, 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 vai Vamos Vamos, 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 vamos Vamos sair do meio Vamos sair do meio, né Boa 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 Isso aqui é meu Meu Opa, calma Relaxa Isso Vamos conseguir, pessoal Vai, vai Vou, 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 vou Ótimo Agora, passando aqui pelo cantinho Boa Vai, 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 vai Não Fui derrotado Fui derrotado Vou sair Mas tá tudo bem Tá tudo ótimo Eu vou jogar de novo Vamos ver, vamos ver, vamos ver Todo mundo junto aqui é tão legal, pessoal Nesse programa muito especial Vamos lá Vai, começou o jogo Começou o jogo Vamos ver quem vence Boa Ah Beleza Duas aqui de graça Vamos lá Sai, sai, sai Sai, sai Boa Boa Vamos deixar esses baúzinhos aqui pra ela mesmo, né Vamos fugir, vamos fugir Sai, 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 sai Boa Foge, corre Se esconde na moita Beleza Beleza Todo mundo junto é tão legal TV Good Vai, vai Jogo começou Vem aqui, vem aqui Recupera Pera Não Eu fui derrotado Novamente Mas tudo bem Bora para a próxima rodada Beleza Vamos lá Mas antes vamos vir aqui Aqui Beleza Aqui estamos nós Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos para Futebrow Beleza Futebrow Com a Penny também Vamos lá pessoal Nessa batalha aqui Vamos vencer, vamos vencer Vai, 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 vai Não Meu Deus do céu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Todo mundo junto aqui é tão legal Uhul Vamos lá Galerinha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Começamos aqui o jogo O jogo começou muito bem Vai Oh, boa Eles vão conseguir Vão conseguir Enquanto eu estou indo atrás Boa Marcamos Boa Vamos lá Nesse programa muito especial Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Não, mano Bom Eles vão conseguir enquanto eu volto Beleza Vamos lá Todo mundo junto é tão legal Boa Fim de jogo Vamos jogar de novo Aqui O combate Está iniciando Pessoal Beleza Vamos lá Vamos jogar mais uma vez Aqui Na Aqui no TV Good Vamos lá Vamos escolher Quem está pronto para a batalha Vamos ver Vamos ver Vamos ver El Trimor Vamos lá E jogar Vamos lá Vamos lá Boa 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 Opa Pera aí Protege o gol Protege o gol Vamos lá Sai, sai Não Perdemos um gol Perdemos um gol Mas tudo bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Determinação Vamos lá Vai Não Meu Deus Foi muito rápido Fim de jogo E perdemos Vamos lá Vamos lá Vamos tentar de novo Pessoal De novo De novo Vamos lá Nesse programa Especial Vamos lá Brawl Stars Aqui Vamos lá Vamos lá O jogo começou E vamos lá Vamos ver Quem vai ficar com a bola Vamos ver Uhul Vamos lá Pessoal Pegamos Pegamos Não Meu Deus Tava bem na minha frente Bom Vamos lá Todo mundo junto É tão legal Vamos lá Continuando aqui o jogo Sai, 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 sai Não Marcar um gol Mas tudo bem Mas vamos lá Vamos lá Quem vai tá com a bola Vamos lá Beleza Beleza Ótimo Peguei, peguei Eu tô com a bola Eu tô com a bola Beleza Eita, nós Não Beleza Eu vou avançar Eu vou avançar Mas antes eu tenho que dar Todo mundo junto É tão legal Vamos ver quem tá com a bola Vamos Temos que pegar a bola de volta Pra gente conseguir vencer Vamos ver quem vai vencer Falta um minuto ainda, pessoal Um minuto Para a prorrogação E fim de jogo Beleza, pessoal Todo mundo junto aqui é tão legal Né Não conseguimos vencer essa Mas tudo bem Nos vemos no próximo programa E até mais Tchau 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 Um, dois, três, como poderei viver, como poderei viver sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia. Um, dois, três, como poderei viver, como poderei viver sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia. Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia, como poderei viver, como poderei viver sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia. Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia. Um, dois, três, como poderei viver, 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 como pod E é encerrando mais um episódio de Hashtag Desenvolve, eu espero que todos vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva aqui embaixo e até a próxima!